Fala Carlão de hoje, dia 26 de fevereiro, volta a falar do Mato Grosso do Sul, volta a falar de uma das fazendas aqui do Grupo Genética Ativa Nós estamos hoje na fazenda Remanso, aqui no município de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul E aqui ao meu lado está a Cíntia Vieira, que é a gerente comercial da genética de Tito E vai falar o que são esses coros, enfim, o que nós estamos vendo aqui atrás Bom dia Carlão, prazer em ter você aqui conosco A gente está aqui na fazenda Remanso, esse lote de todos aqui atrás, vou até sair um pouquinho para aparecer São os animais que estão ao leilão, ao mega leilão 2016, que vai acontecer no dia 6 de agosto Na terçal da Acrisul, como nós fazemos todo ano São cerca de 400 a 450 animais que vão ao leilão esse ano Entre esses animais estão os animais dos nossos dois parceiros, que são o Carlos Oteço e o Jerônimo Bachado Então aqui não devem dar mostra, tem vários pais A novidade para esse ano é que nós estamos perto de um todo o mundo E é a Ana do Rio Brilhante, que é a minha irmã da Jovemã da Câmara que é a Leila Mas é, a Ana do Rio Brilhante, a gente tem aí, a Ana do Rio Brilhante, a gente tem aí, a Ana do Rio Brilhante pela frente, né? Isso aqui, todos não chegam a 700 quilos lá, como é que é? É, eu acho que não chega a 700, mas a gente vai trabalhar para que esses animais que estiverem acima de 600 quilos, 600 e 600 E aí, a gente tem um estudo corporal bom, sem excesso, para que o creador não tenha problemas depois da fazenda, né? E aí, o leilão, além de presencial, ele vai ser ao vivo também pelo canal do Boi, né? Isso, presencial da Crisul, né? Durante o meio de dia e transmitido pelo canal do Boi, o leilão de março Quer dizer, um evento, tá? Um evento da genética de tiro, que é sucesso já de público e de crítica há vários anos Exatamente, o leilão de março é no sábado, até o domingo, nós estamos dando o leilão de março de fêmeas, que são as bovilhas irmãs desses touros Por isso que vem prenhas, vem de 200 a 150 fêmeas desse ano É isso aí, gente, obrigado, nós vamos conhecer um pouco mais aí, o Fala Carlão desse dia lindo aqui, nessas terras férteis Vai ficando por aqui